Olá, eu sou Rodrigo Menezes, diretor pedagógico do concurso virtual e um dos fundadores desse site que há seis anos vem aprovando os primeiros colocados nos principais concursos do Brasil. Você agora está aqui na nossa área de carreiras. Essa área foi montada com muito carinho, pensando em tudo, tudo, tudo que um candidato precisa para ser aprovado em primeiro lugar no concurso público. Nós ouvimos os maiores especialistas no Brasil em preparação para concurso público, conversamos com os primeiros colocados nos principais concursos do Brasil e ouvimos também as reivindicações dos nossos alunos ao longo desses seis anos. E o concurso virtual, nesses seis anos, se reinventou e lançou uma proposta pedagógica extremamente inovadora, inexistente no mercado de concursos públicos no Brasil. Nesses cursos da área de carreiras, que nós vamos chamar de cursos top, você tem um programa diferenciado, onde o professor vai trabalhar teoria, integrada com questões de provas de concursos. Ao final de cada tema, vai gravar um vídeo de revisão, para que você possa rever todo aquele assunto, e o professor vai pontuar aqueles tópicos mais importantes para você. E a cada tema serão disponibilizadas questões comentadas, para que você possa treinar bastante aquele assunto que você estudou. Para cada hora de curso, serão disponibilizadas dez questões comentadas. Então, um curso de 30 horas tem 300 questões comentadas. Um curso de 50 horas, 500 questões comentadas. Além das questões que o professor já trabalha nas suas aulas. Então, o curso é um curso bem completo, com teoria e questões, durante as próprias explicações dos professores. Ao final, revisão por cada assunto, e também um bloco de questões comentadas por cada assunto. Dessa forma, você tem tudo o que precisa para ser aprovado. Nós iniciamos esse curso com a seguinte área, a área de carreiras de tribunais. Então, entrando aqui na nossa página de carreiras, você pode rolar aqui para baixo, e aí você escolhe a sua carreira. Nesse primeiro momento, nós lançamos carreiras de tribunais. TRTs, TRFs e também os TREs. Então, TRT, TRF e TRE. Só que se eu clicar, a gente parte para a área do cargo. Então, olha aqui. Clicando na carreira, nós temos a carreira Tribunais Federais, que tem TRT, TRE e TRF. Clicando aqui em uma dessas carreiras, habilita a opção de você escolher para qual cargo você quer se preparar. Então, por exemplo, você quer se preparar só para TRTs. Você clica no TRT, só TRF, só TRF. Não, Rodrigo, eu quero me preparar para todos os tribunais federais. Então, você clica justamente no combo de TRT, TRE e TRF. E aí você escolhe o cargo. Técnico, Judiciário, Área Administrativa, é para quem tem nível médio. Analista, Judiciário, Área Administrativa, é para nível superior em qualquer formação. E Analista, Judiciário, Área Judiciária, é só para quem é bacharel em Direito. Por exemplo, selecionando aqui o cargo de Técnico, Judiciário, Área Administrativa, nós temos uma divisão entre matérias essenciais e as matérias complementares. O que são as matérias essenciais e o que são as matérias complementares? As matérias essenciais são aquelas matérias que você precisa ter para os principais TRTs, TRS e TRFs. Então, nós pegamos as matérias mais incidentes, as que mais caem, e colocamos aqui para você poder adquirir. Então, você monta o seu carrinho, você monta o seu pacote. Você adiciona aqui o carrinho às matérias que você quer, e conforme você vai adicionando ao carrinho, você vai entrando numa faixa de desconto diferenciado. Observe o seguinte, o desconto é progressivo. Se você comprar acima de R$500, você vai ter 20% de desconto. Está aqui, 20% de desconto nas compras acima de R$500. Nas compras acima de R$1.000, então, se você vai adicionando mais módulos ao seu carrinho, nas compras acima de R$1.000, você ganha 30% de desconto. Acima de R$1.500, 40% de desconto, e acima de R$2.000, 50% de desconto. Ou seja, você pode estar adquirindo mais de R$2.000 em cursos, R$2.000 em cursos, por exemplo, pagando R$1.000, e dividindo em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Com isso, você tem o conteúdo todo que você precisa para se preparar, conteúdo de qualidade, com teoria, questões, revisão, com os melhores professores do Brasil, com a melhor didática, com a melhor técnica para te ensinar e com um valor acessível para você. Importante, como é que a gente montou o conteúdo programático dessas disciplinas? Olha, você não faz ideia de como que foi trabalhoso fazer isso. Eu vou mostrar para você aqui. A gente pegou o edital de todos os TRTs do Brasil, todos os TREs, todos os TRFs, de cada um desses três cargos. Nós vimos o conteúdo que cai para cada um deles. Então, por exemplo, Rodrigo, eu quero fazer TRT. Se eu comprar as matérias de TRT técnico, por exemplo, Direito Constitucional, o conteúdo que está sendo oferecido de Direito Constitucional, dá para você fazer qualquer TRT do Brasil. Então, nós fizemos uma comparação das matérias, de todos os editais de técnicos judiciários de TRTs, e colocamos ali o conteúdo mais completo para você se preparar. Se sair algum edital de TRT do Brasil e tiver algum conteúdo dentro da matéria que você comprou que não esteja incluído no curso, a gente vai incluir sem custo nenhum para você. Então, exemplo, você comprou o curso de Direito Constitucional para técnico. Para técnico não cai o tema controle de constitucionalidade. Mas vai que saia um TRT que vem cobrando controle de constitucionalidade para técnico. Não tem problema. Como você comprou técnico, área administrativa, qualquer TRT que saia, você vai ter esse conteúdo acrescentado sem custo algum. Então, é uma garantia que você tem. Se você está estudando para uma carreira, técnico TRT, comprou aquela matéria Direito Constitucional, tudo que você precisar de Direito Constitucional para a prova de TRT técnico, você vai ter. E assim com cada uma das disciplinas. Esses cursos têm um diferencial que você tem um ano para assistir. Então, enquanto muita gente começa a se preparar para concurso, para a prova que vai acontecer daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, e aí fica naquela loucura de ter que estudar um monte de matéria de uma vez, não consegue aprender o suficiente, chega na hora da prova, toma pancada. E aí corre para um concurso, corre para outro, corre para outro. Aqui no nosso Projeto Carreiras, a ideia é você se preparar com dedicação sim, mas se preparar com médio prazo. Ao invés de você ficar batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, batendo cabeça aqui e ali, como muita gente faz, e fica um ano e meio, dois anos estudando e não passa em nada, a nossa proposta é que você fique um ano estudando, com uma preparação adequada, direcionada, para que você com isso consiga fazer concursos e realmente está em condições de conseguir aprovação. Porque o que muita gente faz? Pega uma prova que cai um pedacinho de constitucional, um pedacinho de administrativo, português, informático e tal, aí estuda aquele monte de matéria, aí depois vai fazer outro concurso, já estuda matérias diferentes, e depois vai fazer outras, a pessoa acaba se perdendo. Então é importante que você tenha um foco. Então se o seu foco é tribunais federais, aqui você está no lugar certo. Você escolhe TRT, ou TRE, ou TRF, ou se prepara para todos eles. Comece com as matérias essenciais, e conforme você for vencendo as matérias essenciais, você começa a estudar as matérias complementares. Tenho certeza que dessa forma, você vai ter um grande diferencial na sua preparação rumo à aprovação. Então, navegue pelo nosso site, e qualquer dúvida, entre em contato conosco.